Após o adiamento por questões de saúde, o presidente Lula segue para a tão aguardada viagem à China. O presidente saiu logo cedo de Brasília e deve chegar amanhã em Pequim. Lula e a comitiva saíram de Brasília logo cedo. A viagem tem o objetivo de reaproximar Brasil e China após quatro anos em que o governo Bolsonaro tentou afastar os investimentos da segunda maior economia do mundo para o país. Lula vai se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping para assinar, ao menos, 20 acordos bilaterais. Um dos projetos de parceria entre os países será a construção de um satélite para o monitoramento dos biomas da floresta amazônica. Outro acordo é para a realização de transações entre Brasil e China, utilizando apenas real e yuan, as moedas de cada país. Lula deve se encontrar com empresários chineses e o primeiro-ministro Li Qiang, além de participar da cerimônia de posse de Dilma Rousseff como presidenta do Banco do BRICS. O presidente foi para a China acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, além de uma comitiva formada por sindicalistas, parlamentares, governadores e empresários. Entre os membros do grupo está o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, que participará das mesas de negociações entre Brasil e China. De acordo com o Nobre, os investimentos chineses são muito bem-vindos, mas é preciso passar o recado aos chineses de que as legislações trabalhistas e ambientais brasileiras têm de ser respeitadas com transparência de tecnologia. O presidente da CUT também declarou que pretende deixar claro que no Brasil tem sindicato e que os investimentos devem gerar empregos de qualidade no país.